Música Eu fui ao meu poder, sou uma nova chance de amar Toda vez eu te encorro o coração e insisto em falar Eu só preciso com você para me declarar Meu olhar sai sem o que ceder, já deu pra curar O que ele me faz feliz, que sempre do seu poder me quer Por onde que o carinha compreenda, que mora menos por outra mulher Faz com você, que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na canta, meu filho testinha E doceiro, sonhando contigo Em ter seu marido, a vida partia Te deixa em casa sozinha Te deixa em casa sozinha Chorando na canta, meu filho testinha E doceiro, sonhando contigo É sempre um marido, a vida partia E doceiro, sonhando contigo E doceiro, sonhando contigo E doceiro, sonhando contigo